Semi-Novos Unidas, é mês de aniversário. Olha só o desconto que o Fabiano preparou pra você. Todos os modelos a gente vai trabalhar com R$ 1.500 de desconto, Márcio. R$ 1.500 de desconto, qualquer carro que você comprar aqui. E ainda você divide em 10 do cartão. Dá uma olhada. Onix, esse é 2017, completo, 1.0, LT. Fala o preço pra mim. R$ 40.000. Foi pra quanto? R$ 38.000. Agora dá uma olhada no HB20, completo, 1.0, 2017. R$ 39.000. Foi pra quanto? R$ 38.000. Agora dá uma olhada no Ford Ka, 1.5, 2017. Aliás, todos os casos, 2017. Ele era quanto? R$ 40.000. Vamos fazer R$ 38.000. Tá vendo? Bom desconto, bom negócio. Avenida Valdemar Alves? 1733. Telefone? 3304-4002. Vem aqui.